Olá! Hoje vou mostrar a minha coleção de maquilhagem, finalmente, eu sei, este vídeo é muito pedido desde quando comecei a fazer vídeos e hoje, aqui está eu. Eu fiz uma limpeza geral, limpei tudo, deitei algumas coisas fora que já não estava a usar e outras que não gostava e não pensem que vou ver uma coleção enorme, ela é pequenina comparada com muitas que andam aí, mas são as minhas coisinhas. E sem mais demoras, esta é a minha coleção de maquilhagem. Aqui em cima eu tenho todos os meus perfumes, como veem eu sou viciada em perfumes, tenho muitos. Aqui tenho cremes para o rosto, cremes para as mãos, esfoliante. Mesmo à minha frente eu tenho a laca no cantinho, porque não cabe mais lado nenhum. Tenho uma vela, tenho uma vela destas sempre por perto, porque gosto muito do cheirinho. Ao lado vivem os meus pincéis, pincéis da Real Techniques, da Klairs, da Kiko, da Six Plus. Tanto os copos como a areia são dos chineses, mas vocês podem encontrar igual na secção de vidros do continente e a areia na secção da jardinagem. E um pacotinho dá para encher estes dois. Nesta tampinha eu guardo todos os meus aneis de falange, aneis pequenos, brincos pequenos, coisas que eu possa perder, porque eu juro que a minha casa tem um buraco negro, que tudo que é pequenino desaparece. Por isso fica aqui à mão e são coisas que eu uso todos os dias, por isso eles ficam aqui. O meu espelho é do IKEA, ou IKEA, como vocês quiserem chamar. É engraçado que eu andei meses atrás de um espelho assim e quando encontrei, passado o mês ou dois, encontrei um igual no continente, na secção da casa do bem. Mas pronto, este é do IKEA e custou por volta de 7 euros. Ao lado do espelho ficam os meus batons. Eles vivem nesta caixinha de verreiro rocher. Obviamente eu queria daqueles organizadores em acrílico, mas a todo lado que eu vou estão juntados, por isso eles ficam aqui. Tenho da MAC, Essence, Catrice, Boticário, Kiko, Imagine Cosmetics. Isto é uma caixa de gomas, eu aproveitei para pôr as minhas paletas mais pequenas, mas vocês podem ir a uma loja de gomas e pedir uma caixa assim, pode ser que eles tenham uma para vocês. Como eu disse, aqui ficam as minhas paletas mais pequenas. Tenho a da Catrice 050 Twinkle in the Eye. Tenho este duo da Catrice, que é Pink, Pink, Pink. Tenho a minha paleta de corretores aqui também. Fica mais à mão. E tenho a minha paleta da Fashion Makeup. Vocês já viram antes? Também. Eles ficam aqui. As minhas paletas maiores ficam aqui, porque não tenho espaço a mais lado nenhum para elas. Esta paleta é a de Dash Blush. Esta paleta é a de Dash Blush. E esta é a de Dash Professional, de 28 cores neutras. Elas vivem aqui, neste cantinho. Estes tabuleiros são de Ikea. São super baratos. Elas custaram 1,5€ cada um. Eu vou deixar o link na caixa de descrição para vocês verem tudo a pormenor. Eu tenho tudo organizado por categorias. Tenho a parte de esbrancelhas aqui. Blush. Blush, sombras, rimes, corretores, como vem, está tudo organizado. Eu subi para que vocês pudessem ver melhor. Aqui atrás eu tenho todos os meus lápis de olhos. Tenho um lápis castanho, dois lápis pretos, um lápis branco. Tenho os meus delineadores, dois de caneta, um líquido e um de glitter. Ah, e também tenho aqui um pincel duplo, porque não quero pôr na areia, obviamente. Aqui eu tenho as minhas bases. Eu não gosto de estes ter deitadas, mas neste momento é como as posso ter. Por isso elas vivem aqui. Tenho da Sephora, da Catrice, tenho da Oriflame e tenho da Rimmel. A da Oriflame provavelmente vocês nunca viram, porque ela é só para usar quando eu estou super morena. Neste momento dava para fazer contorno com ela. Do mesmo lado eu tenho os meus corretores. Tenho o da Maybelline, tenho o da Essence, tenho dois cover stick da Catrice e tenho o camouflage cream da Catrice. Nesta divisória eu tenho o pó compacto da Catrice e tenho uma esponja que está sempre à mão. Aqui à frente eu tenho as minhas sombras unitárias, as da Kiko, da Essence, da Prestige e mais da Essence. Agora deste lado. Aqui atrás eu tenho todos os produtos de lábios sem ser batons de cores. Tenho gloss, tenho bálsamo, tenho outro bálsamo que eu nem sei a marca. Tenho dois bálsamos da Avon, tenho um lápis de lábios aqui que eu não... Eu não ligo muito a lápis de lábios. E tenho os meus dois glosses aqui atrás. Não sei se vocês conseguem ver. Os dois glosses. Nesta secção eu tenho os rimes da Maybelline, da Essence, da Catrice, da Kiko e da Rimmel. É engraçado, os meus dois rimes mais caros já não têm nada escrito no tubo. Os mais baratos têm aí. Nesta parte fica todos os meus produtos de sobrancelha. A sombra da Makeup Factory, o trio da Avon, um pente aqui atrás, um gel de sobrancelhas e um lápis para iluminar a sobrancelha. Nesta divisória eu tenho os meus blushes. Tenho os face pearls da Avon, tenho o blush da Primark e tenho o blush da Catrice. Eles ficam aqui apertados. Aqui eu tenho dois espelhos porque gosto de ter sempre estes à mão. Agora para as gavetas. Na primeira gaveta eu tenho coisas ao acaso. Tenho glitter aqui atrás, tenho uma borracha suplente para o Corvex. Os meus primers ficam aqui, da Catrice e da Garnet. Tenho pestanas falsas, estas são da Primark. E tenho o meu Corvex daqui. Eu guardo aqui também as esponjinhas. Quando eu estou a experimentar maquilhagens, cores, eu uso estas esponjinhas, não os meus pincéis. E elas vivem aqui. E na secção ao lado eu tenho uma lima, tenho tesoura, tenho pinça, corta-unhas. Fica tudo aqui. E a minha paleta Dory Flame de 36 cores fica aqui porque não tenho outro sítio para ela. Na última gaveta tenho todos os meus vernizes. Eu tento pôr por cores, mas às vezes não fica bem assim. Aqui eu guardo o meu alisador, o meu donut para o cabelo. Aqui eu ponho molas, ganchos, elásticos, tudo para o cabelo ficar aqui atrás. Cola branca para os tutoriais da Halloween. Fita cola para unhas. E aqui ao lado eu ponho as capas e o separador de dedos. E esta é a minha coleção de maquilhagem. Espero que tenham gostado do vídeo. Até ao próximo. Tchau.